Beleza, meu querido? Você tá vendendo vassoura? Isso. É mesmo? Boa, viu? É boa essa vassoura? Grande, ó. Você compra a vassoura e revende ou você faz a vassoura? Eu compro e vende. Ah, você compra e vende. Lá em Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes. Você tem uma vassoura que voa? Não. Essa é boa. Essa aqui pra sair voando? Pode sair voando. Posso sair voando? Eu vou sair voando com ela, hein? Eu gostei do seu sorriso. Obrigado, meu querido. Você já chega sorrindo. É. Não é? Pra ganhar cliente. Não, não é não. Com um sorrisão, assim. Qual que é o seu nome? É Valtir. Valtir? É. Maravilha, eu sou o John Valtir. E quanto que é? Tá 40, 20 cada. 40 reais. Ah, 20 cada. Ah, tá. Deixa eu ver esse rodo. Esse não sai voando. Esse não sai. É a vassoura que sai voando. Eu vou levar uma vassoura, então. Uma vassoura? Posso levar uma vassoura que eu quero sair voando hoje. Carrapão, meu gente, filha. É isso ou não é? Eu vou levar uma vassoura, então, meu querido. Como você quer? Eu quero essa aqui, ó. Essa aqui, ó. É roxa, é a cor do vestido da bruxa, sabe? Pra sair voando é perfeito, assim, ó. Opa! 20, né? É, meu gente, filha. 20? Você não aceita Pix? Não, semana passada eu roubado. É mesmo? Levar o carro, levar tudo. Eita. É o barulho na chácara. Ah, uma chácara? Tem o galinha, porra. E vende vassoura. Maravilha. Eu não vou fazer o Pix, eu vou ter dinheiro aqui. Pô. Eu tenho dinheiro aqui, só que dinheiro eu só tenho 500, pode ser? Eita! Você tem troco? Tenho. Mas eu não quero. Pode ficar com tudo. Verdade? Não. É verdade? Não. Comprei uma vassoura por 500 reais. Não. Ela voa? Essa vassoura voa? Não. Não, eu não vou pegar de volta, já é seu esse aí. Eu não vou pegar de volta. É isso ou não é? Você está me dando 500 reais. Eu estou te dando 500 reais. Oi, diabos. Você me deu uma vassoura que voa? Dá para pagar minhas dívidas, meu filho. É mesmo? Muito obrigado. Não, imagina, Maldir. Maldir. Aê, garoto. Obrigado. Chegou com um sorriso bonito. Aí, ó. Não, não quero, não quero. Eu só quero isso aqui. Tá bom, tá bom. Muito obrigado. Ah, imagina, Maldir. Você merece, cara. Com certeza. Pela energia e o sorriso que você chegou aqui, você merece. Obrigado. Tchau, graças a Deus. Valeu. Vai cuidar dos porquinhos, das galinhas lá. É isso aí, meu querido. Você também, viu? Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.